E como que você entrou no basquete, assim? Como você começou a narrar basquete? Foi, tipo, ah... Cara, é assim, naquela época na ESPN, você fazia, você tinha que fazer de tudo, né? O Everaldo fazia, tipo, o americano em basquete, mas tinha as rodadas duplas. Basicamente, eu e ele, né? Então, eu fiz, quando a Copa do Mundo, a Copa do Mundo da África, em 2010, pô, na RECA era final, o Lakers e Celtics. Porque o Everaldo tava na... O Everaldo tava na... É que tinha uma dimensão muito menor do que tem hoje. Muito menor. É, porque você pegou o crescimento da NBA também, desde o início, assim. É, e o futebol americano. E também do futebol americano. Mas eu fazia muita coisa na TV. Entendi. Eu nunca me concentrei em algo. Eu fazia tudo. Eu era o cara que fazia tudo. Você fazia pra algum time? Não. Agora eu descobri que eu tô os puleiros. Você descobriu, você acordou de manhã e falou, sou do Lakers. Eu sempre gostei do Lakers. Quando eu era moleque, eu gostava do Lakers. Não, não, mas eu tô falando de 92, 93. Modinha. Moda antiga, mas não modinha. Moda antiga. É. Eu não torcia pro Chicago do Michael Jordan. Então, você não é modinha. Eu gostava, eu gostava, era do Lakers naquela época. Entendi. Mas quando eu comecei a trabalhar com futebol, eu parei, teve um hiato aí de esporte americano na minha vida. Desse 2002 até 2007. Eu continuei acompanhando, mas não como eu acompanhava quando eu tava no colégio. Porque eu ficava acordado até 4 horas da manhã pra ver as rodadas duplas que tinha. Eu e o Léo, pra poder conversar com ele no dia seguinte. Eu tinha um cara no colégio pra conversar a respeito desses esportes, que era o Léo Craft, que é meu amigo até hoje. Era o único cara que gostava das mesmas coisas que eu. Também tinha ESPN e a gente, todo mundo ficava falando de futebol, a gente ficava falando de futebol americano e basquete. E beisebol. Entendi. E o Léo era fissurado em ESPN também. Mas peraí, você torce pro Lakers. Eu gostei. Não, então, aí eu gostava do Lakers, daquele time do Lakers, mas o Lakers teve um... Depois que o Magic Johnson para de jogar... Os anos 90 foram terríveis. Até chegar o Kobe Bryant, o principal jogador do Lakers... Não, mas aí ainda chega o Kobe, chega o Shaq, e eles não continuam sem ganhar. Aí chega o Phil Jackson. É. Mas teve uma época que o principal jogador do Lakers era o Cedric Sebal. Sim. E o Nick Van Axel. É. O Lakers perdia de todo mundo. E o Eddie Jones, acho que jogava nesse time. Eddie Jones, isso mesmo. Aí, pô, perdia de todo mundo. Não ganhava um jogo. Aí eu falei, ah, porcaria. Aí você abriu mão. Olha lá o torcedor. Eu tô sempre com o Cruzeirão. Cruzeirão ganhando tudo. Cruzeirão. Cruzeirão ganhando em Copa do Brasil, Libertadores. Aí, quando tem os times lá, o tricampeonato e tal, eu vi e tal. Aquele título de 2004, que o Lakers perde pro... Detroit. Pro Detroit, também me deu um... Vagabundo, perdeu pra Detroit. Como é que vai perder pra Detroit? Baita time daquele, perdeu pra Detroit. Como? Bad boys. Perderam pra 4x1, foi aquela série, né? Foi. 4x1. E o Lakers era Shaq, Colby, Cal Malone, Gary Payton. É, baita time. Tudo bem que Cal Malone e Gary Payton já estavam numa fase mais... Decaída. É. E aí... Mas essa época aí é meio que um hiato. Porque eu concentrei bastante ali em narrar futebol, tinha os programas de futebol e tal. Mas eu continuo acompanhando alguma coisa, mas não como acompanhava, acompanha agora, ou depois que eu entrei na TV. Eu entrei na TV e comecei fazendo muito futebol. Cara, aí, assim, fazia os jogos, fazia um monte de jogo, um monte de jogo, um monte de jogo, um monte de jogo, até chegar numa parte da minha vida, da minha carreira, que eu consegui chegar pra ESPN e falar, ó, quero me concentrar nisso aqui e tal, quero ser bom nessas coisas aqui. E as oportunidades também, elas foram surgindo, né? Futebol americano com a saída do EV, porque ele é brilhante, né? E agora, com o Romulo indo e saindo da ESPN, apareceu essa oportunidade também de abraçar o basquete, que é uma baita de uma responsa, né? Porque o Romulo é um cara totalmente diferente. Cara, eu... E como foi isso pra você? Porque, né, saiu a pessoa que era a voz, né, do basquete. Não, na ESPN, eu tô falando, né? Não tô falando que... Não, ainda é. Mas, assim, aí como foi você entrar nesse lugar e como que você continua... Que é uma pergunta até que fizeram, né? Que você abriu a caixinha. Como que você se reinventa pra... Né, assim... Porque você não pode copiar, você tem que ter... Colocar, imprimir a sua... Né, você ali dentro. Eu sei que às vezes a gente nem pensa nisso, né? É bom às vezes nem pensar. Mas como que foi pra você isso? Saber que você tava entrando nesse lugar? É difícil, porque, assim, não é fácil pegar esse lugar. É um lugar muito especial. Tudo que o Romulo construiu na carreira dele com o basquete é muito fenomenal. Como eu falei, ele sempre amou esse esporte. Eu conheço o Romulo há muito tempo. Ele sempre amou esse esporte. Então, tudo que ele fez foi fenomenal. Mas eu acho que cada um também, Gabi, tem seu estilo. Claro. E são estilos. Às vezes... Eu nunca tive bordão, assim, muito. Eu nunca narrei, assim... E eu também nunca... Minha narração, ela não é cópia de ninguém. Eu não é inspirada em nenhum narrador. Eu sempre tentei ser eu mesmo ali, do meu jeito. Acrescentando algumas coisas. Tentando dar emoção, alguns gritos e tudo mais. Mas é um baita desafio, porque é um lugar muito especial. Mas eu tô empolgado com isso aí também. Mas eu tô empolgado com isso aí. Mas eu tô empolgado com isso aí.